Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. E eu sou o Lucas Arantes e eu estou aqui com o professor. Boa noite, professor. Oi, Lucas, boa noite, que bom te reencontrar e eu espero que tenhamos alguns momentos muito agradáveis. Com certeza. E nesse vídeo nós vamos falar mais sobre a história por trás das obras de arte. Porque quando nós vamos no museu, quando nós vamos numa exposição, quando nós vemos uma obra de arte, existe algo por trás dela. Sem dúvida que todas as obras de arte, elas têm alguma coisa que extrapola, que ultrapassa os limites da visualidade. Quer dizer, daquilo que nós conseguimos enxergar ou ver com os olhos. Eu quero dizer que nós podemos enxergar com a alma. A obra de arte, aquela que dentro do nosso curso, eu procuro fazer com que, além de enxergarmos as imagens de alta qualidade que nós temos durante as aulas, eu quero que o aluno, além de ver estas imagens, eu quero que ele enxergue a alma da obra de arte. Não necessariamente do artista, porque nem sempre conseguimos ler o artista através da sua obra. Até porque corremos certos riscos, muitos riscos. Sabemos que pessoas como, por exemplo, Picasso, que fez obras maravilhosas, um homem espetacular como artista, mas que, como ser humano, havia muita controvérsia sobre a conduta humana dele. Isso não vem ao caso para nós, importa a obra que ele nos deixou, aquilo que nós conseguimos ler. Alguns outros artistas, como o Luizão Lucas, quer falar? E quando nós vemos um desenho do Picasso, um rabisco, como algumas pessoas que não conhecem falam, é só aquele rabisco, é só aquele desenho de criança, é só a imagem em si, ou tem coisas por trás? Tem coisas por trás. Desculpa, Lucas, eu sobrepôs e achei que você tivesse concluído. Não, é esse raciocínio. Tem sim, porque é tão claro, é tão verdadeiro o que você está falando, que, por exemplo, o próprio Picasso, ficando nele aqui, podemos falar de outros artistas, e vamos falar dessa condução do Picasso agora, depois podemos mencionar um outro. O próprio Picasso disse que ele estudou tanto, ele estudou tanto, aprendeu tanto a desenhar, reproduzir para depois, como mais velho, pintar como uma criança. Quer dizer, isso não é uma fala vaga. Essa é a essência da obra do Picasso. Claro que, quando ele desenvolveu o cubismo, ele tinha algumas questões que ele racionalizava em cima do fazer, em cima da sua interpretação visual. Ele queria transformar uma imagem de uma determinada maneira, para que ela fosse percebida de uma determinada maneira. Mas agora eu aponto essa frase dele, que ele estudou tanto desenho, para depois, no final da vida, acabar desenhando como uma criança. E é verdade. Porque ele ficou livre. Porque ele, um homem maduro, fica mais livre. Ele fica um pouco mais senhor de si em todos os aspectos. Por isso, às vezes, até as pessoas que têm um pouco mais de tempo de vida, acabam parecendo, em alguns casos, até um pouco grosseiras, porque elas falam livremente. O Picasso, fazendo um paralelo, o Picasso era muito livre para isso. Agora, o Picasso é um caso de uma determinada obra, que conhecemos com mais profundidade. Agora, poderíamos fazer um paralelo também, Lucas, se você me permite aqui, com Leonardo. Leonardo, por exemplo. Pensa no Leonardo também. E do Picasso, que nem você fez a relação, mas do Leonardo, que agora caímos nele. As obras de arte saíam da cabeça dele e falavam assim, eu vou pintar essa paisagem, eu quero pintar a tal pessoa. Ou cada quadro de Leonardo tem uma história secreta por trás, vamos colocar assim. É, as obras de Leonardo, ela não tem nada secreto da vida íntima do Leonardo. Ela não tem muito vida íntima do Leonardo. Diferente do Picasso. Se me permite, vou ficar fazendo um paralelo entre os dois. O Picasso desenhava sua filha, desenhava a mulher número um, a mulher número dois, enfim, ele desenhava, e sabidamente eram essas mulheres, e ele convivia, ele encontrava, os amigos sabiam quem era, quer dizer, aquilo era uma extensão da sua intimidade. O Leonardo não. O Leonardo tinha uma postura diferente. Ele não fazia relações com a sua vida pessoal, mas ele fazia relações com as suas obras, que aí fala-se de tais mistérios. Ele fazia relações com as obras, nas suas obras, com aquilo que ele estava estudando na época. Se nós pegarmos dois exemplos, um poderia ser a Mona Lisa, todo mundo conhece. O outro, a Virgem dos Rochedos. Ou dos Rochedos. Eu não me recordo agora se é plural ou se é singular. Mas, enfim, a Virgem dos Rochedos. Aí ela está numa gruta, sentada com as duas crianças. Quando o Leonardo faz essa pintura, ele não fez uma gruta qualquer. Ele colocou naquelas pedras que estão atrás da Virgem, do menino e do João Batista, como bebês, quase como bebês, brincando ali em torno dela. Ele colocou tipologia geológica, tipos de pedras diferentes. Não é qualquer pedra ali? Não. Pedras que ele estudou e que necessariamente não fariam parte do mesmo contexto na realidade. Ele misturou, assim como ele misturou também, botânica. Ele coloca tipos de plantas que ali naquele espaço não iriam para frente, que precisam de muita luz, por exemplo, para florescer. E ele coloca lá. Não flores, mas folhagens que precisariam de... Por exemplo. Então, ele faz isso. Esse é um mistério. Não é mistério. Ele não pegou a tinta verde, inventou uma planta, falou, vou pintar de verde aqui, fazer um cistinho verde, que vai aparecer uma planta. Não é isso, então? Não, Lucas, eu fico te interrompendo, desculpa. Ah, sim. Estou fazendo para o pessoal... Claro, eu agradeço que você me puxa para certos pontos que eu não me ative. Não, Lucas, ele não faz isso, não fazia isso, não. Ele praticamente fazia uma obra de arte racionalizada. Tudo o que ele fazia era muito racional. Nesse exemplo que me veio à mente agora, que eu citei, na Virgem dos Rochedos, ele faz menção, tanto à geologia, aos estudos dos minerais, como à botânica, que ele vai fazer estudos das... Estudos não, ele vai... Desculpa. Um minutinho. Pessoal, e você que está assistindo aí, se está gostando do papo, deixa seu like, se está no Instagram, pega o aviãozinho aqui de baixo, envia para os seus contatos, você que está no YouTube, passa essa live para outras pessoas, que a gente vai fazer live quase todos os dias aqui, não vai ficar gravada. Vão ser lives surpresas, assim, de manhã e à noite. Então, fica atento aí, fica atenta para estar com a gente aqui todo dia à noite, perto das sete e meia da noite, e todo dia de manhã, às nove horas da manhã, vocês podem vir aqui nas nossas redes sociais, que vai ter live com o professor Dante nos próximos dias aí. Então, fica esperto para poder acompanhar e envia para os seus contatos para que eles possam assistir, porque como não vai ficar gravado, se ele tiver o link, ele consegue acessar o link aqui do YouTube, por exemplo, e assistir depois. Uma dica, tá? Então, eu até... Eu fiquei prestando atenção, esqueci o que eu estava falando, ao ponto que eu parei, eu engasguei. Mas tudo que o Leonardo fazia era planejado. Ele não pegava a tinta verde e colocava lá uma florzinha, uma plantinha, ele punha um tipo de planta específica que ele conhecia. Sabidamente, ele é chamado de gênio, não é de graça? Mas ele estudou, e o homem desse tempo estudava e conhecia várias áreas. Por quê? Estas diversas áreas que ele estudava não tinham ainda tanta profundidade. Impossível hoje um homem ser gênio nesse sentido, de saber sobre tantas coisas, de tantos diversos assuntos, de tantas áreas diferentes. Então é muito difícil. Mas, essa é uma leitura. Assim como, pegando agora esse gancho aqui da Virgem dos Rocheiros, que tem duas versões, viu? Tem duas versões. Uma versão, por exemplo, ele fez, mas o filho de Maria parece que é o João Batista. Aí, quem encomendou, que foi o mosteiro que encomendou para ele, os monges falaram, não, mas isso aí está privilegiando o São João Batista em detrimento a Jesus, menino. aí ele faz uma outra, onde ele faz, deixa claro que quem é o filho de Maria é aquele, que é Jesus. Mas, esse é um outro detalhe ainda. Bom, isso na nossa aula, no curso, para quem já passou por ela, pelo Renascimento, vai ver meus comentários, né? Bom, enfim, falaria ainda da Mona Lisa. A Mona Lisa, que é outro caso, também comentado no nosso curso, que eu sempre me lembro, é que a Mona Lisa não é só uma mulher, tem todo o misticismo, vamos dizer, o mito em torno da personagem, que é Dioconda, Dioconda porque seu marido se chamava Diocondo, as mulheres, era um outro tempo, né? As mulheres eram chamadas pelo nome feminino do marido. Então, se era Renato, era Renata, Diocondo, era Dioconda. Ou Mona Lisa, Senhora Lisa. E, vai além do retrato de uma mulher que fazia parte da aristocracia renascentista. a obra tem, além de estudos, da qualidade do esfumato, isso é, da passagem de luz e sombra que ele faz pelo rosto dessa modelo, a delicadeza, a sutileza das passagens de um tom para outro, que remetem à moderna fotografia. Além disso, ele faz um fundo. Coincidência ou não, ou não, nesse fundo, ele faz referência, coincidência ou não. Ele faz ali, à direita, para quem olha a Mona Lisa, à direita, isso é lá do esquerdo da Mona Lisa, mas para nós, espectadores, do lado direito, tem lá uma ponte. Percebe-se uma ponte com rio seco. parece que ele teria feito uma menção a um estudo que ele tinha sido contratado para desenvolver, não levado a cabo, que era um projeto topográfico, topográfico é estudo de relevo, para mudar o curso do rio do rio Arno, que passa em Florença. As famílias, e era a família Médici, que estava naquele momento, mas não era só ela que comandava Florença, nos anos 1500, mas outros aristocratas investem, porque o maior inimigo de Florença, ou um dos maiores inimigos de Florença, além de Milão, que eles conseguem fazer uma diplomacia e acomodar de certa maneira, e inclusive Leonardo está envolvido nisso, mas aqui não cabe agora, ele vai fazer uma lira especial para o Dupe de Milão, vai fazer uma lira, mas isso é outra história. Dante, eu fiquei curioso para saber se as pessoas sabem, se elas têm ideia que atrás da Mona Lisa, no fundo da Mona Lisa, se elas sabiam que há ali um estudo, um rascunho, um estudo, que o Leonardo fez, para alterar o percurso do rio Arno. Eu queria saber se as pessoas elas têm ideia de que atrás da Mona Lisa, ali no canto, se elas sabem ou se elas sabiam que, obviamente, agora elas sabem que, além da Mona Lisa, se existia, que existe, ali atrás do quadro, esse estudo do Leonardo para alterar o percurso de um rio. Eu queria saber quem está assistindo se sim ou se não. o rio Arno passa em Florença, aquele rio lindo, vai com as pontes, Ponte Vecchio e outras pontes que tem ali na cidade. Ele passa por ali, lindo rio, e ele vai descendo. E o rio passa também, é o mesmo rio que passa em Pisa. Ele passa em Pisa, e Pisa era o grande adversário naquele momento. Na verdade, não era adversário, adversário é político, mas era o inimigo. O grande inimigo era Pisa. Imaginem, se ele consegue desviar o rio de toda a cidade, especialmente naquele tempo, tirava a água do rio para usar, jogava os dejetos no rio, ainda não chegava a poluir tanto, mas o rio era um... Toda a cidade surge em torno de um rio. Imagina tirar o rio do entorno que Pisa. Quer dizer, eles iam enfraquecer. iria... A plantação ia reduzir. Era um jeito de aniquilar o adversário. Então, ele foi contratado para fazer esse estudo e chegou a fazer estudos topográficos para fazer. Eu conheço bem um projeto do Leonardo, uma cidade que eu fico na Itália, que é Pavia. É uma cidade bem interessante, histórica. Leonardo ia na biblioteca lá estudar a Vitruvia, o livro do Vitruvio tinha na biblioteca de Pavia. Aliás, eu tenho carteirinha dessa biblioteca, eu frequento essa biblioteca. Enfim, parece até uma tentativa de aproximar de Leonardo. Não é, não. Eu vim saber disso depois de já ser membro associado da biblioteca da Universidade Pavia, que é muito importante lá. E tem uma biblioteca espetacular. Mas, enfim, ele fez um projeto que é chamado de Navílio, escreve Navílio. o Navílio é o seguinte, Milão não tem boa água. E em Pavia passa o rio Titino, ou Titino. Passa o rio, que é limpo, que é lindo, bonito, muita água. E ele fez um projeto, o Ressus, refinou o projeto, que pega água. O rio Titino leva em Milão, é usada água e devolve, volta para o Titino. Dá 30 quilômetros para ir, 30 para voltar. quer dizer, ele faz Milão ter um porto, vamos dizer assim, um porto fluvial. E levava, através desse Navílio, levava mercadorias, embalsas, puxados por cavalos, trupe de cavalo de um lado e de outro, com a balsa no meio, porque tem uns 10, 10, 12 metros de largura o Navílio. e ele faz um estudo como passar água daqui para lá, ele tem que fazer escalonamento. É muito interessante ir lá em Milão hoje, para quem vai lá em Milão, dia que for, tem lá um lugar muito transado à noite, que é no Navílio, é no encontro da chegada e da saída da água que tem os bares, onde se toma um vinho muito gostoso, um splitzel para quem gosta, é comidinha deliciosa e fora. Para o pessoal, os mais jovens que querem aproveitar, o buchicho é ali o lugar. Legal. Dante, e Leonardo por trás disso, né? E Leonardo por trás de um lugar desse, né? De um ambiente... É um canal feito tijolo de um lado e de outro. Ele é tijolo do Renascimento ainda, fica dentro d'água. E a água é limpa, porque tem peixe, tem gente que vai pescar lá, peixe pequenos, mas tem peixe, isso prova a integridade da água. E Dante, isso só mostra que estudar a história da arte não pode ser só estudar o quadro. Ah, ele usou a tinta marrom. Não pode ser só isso, né? E não é. E não é. Existem... Eu sou curioso, eu gosto tudo que fala desrespeito, eu estou vendo, eu vou assistir, assisto, tem uma coisa aqui e tal. E eu vejo, às vezes, pessoas que se põem ali, põem, enfim, a ensinar, e fica nessa... e se posta como aquele apontador de obviedades. Isso é. Tem lá aquele quadro, ela aponta e diz, olha, você está vendo aqui, é verde? Enfim. Olha, aqui tem uma pessoa. Sim, tem uma pessoa. É o apontamento de obviedades, né? Então, não é isso que nós fazemos. Claro, às vezes, você está vendo esse verde aqui? Você está vendo esse azul aqui, que o Leonardo pôs aqui? Você sabe que o azul, para conseguir o azul, era uma dificuldade, era das cores mais difíceis de encontrar? Muitas vezes, trazidos do Oriente Médio, por isso era difícil ter o azul? Espera aí um pouquinho, não estou só falando, olha, isso aqui é azul. E aí você olha, ah, é azul. Ah, isso é um homem. Ah, é um homem. Esse apontamento dá o obviedade. Gostei do que eu falei agora. As coisas têm um porquê. Quando você estuda a história da arte, por isso que não é só a arte, não é, professor? É a história da arte, porque você estuda a história por trás da arte. Esse é o grande... Tchan, e você não está estudando só a arte, você está estudando a humanidade, a história da nossa evolução. Então, é nesse sentido que nós insistimos, que eu insisto, especialmente quando estou ministrando a minha aula, é fazendo as relações, e não só o apontamento, e não só apontar. E faço essa observação, sempre farei, por muitas vezes, não só apresento o curso numa ordem de acontecimentos dentro do tempo, quer dizer, usando a cronologia, que já é um aspecto bastante necessário. mas relacionar, não só o que aconteceu naquele momento, naquele período, naquele movimento, mas com outros paralelamente, que é fazer a amarração. E aí nós deixamos, nós tentamos, aí tento fazer, apresentar uma história realmente consistente, robusta. Aqueles que fazem pintura, por exemplo, nós estamos falando de pintura, então eu não vou falar de escultura, vou falar da pintura, porque nós estamos falando tanto das pinturas de Leonardo, quanto nós falamos alguma coisa também de Picasso. Os tempos mudaram. No período do Renascimento, para pegar dois períodos bastante distintos, e aqui mencionados, uma tela era feita principalmente por um tecido de linho. Por isso que tantas obras estão aí até hoje. Não só no Renascimento, mas o linho vai ser usado. No século XX tem muita pintura ainda feita com linho, que é excelente. Só que o linho encareceu muito no período da arte moderna, e também no período da arte contemporânea, passou-se a usar o algodão. Então a diferença já é essa aí. O próprio Picasso vai fazer pinturas sobre algodão, muitas vezes. Que é uma espécie de lona. Porque não sei precisar, por exemplo, a Guernica. A Guernica eu não sei precisar. Outras pinturas dele que conheço, conheço, que inclusive fui olhar, tive oportunidade de olhar, elas são pintadas sobre algodão. mas o Picasso é de um tempo que o linho ainda estava em pauta. Hoje é caríssimo o preço do linho e o linho não podia ser um linho fino. Precisa ser um linho mais encorpado. Então, tanto o linho quanto o algodão precisam ser lavados antes de serem esticados no chassi. o chassi é o bastidor de madeira. Todo mundo deve ter visto já aquela parte atrás do quadro que é de madeira. E é ele que suporta o tecido tensionado. Então, existem peças, eu tenho essas peças, inclusive, que pegam o tecido, puxam e depois você, naquela época, colocava-se taxa, taxinha, ou um tipo de prego curto e ia pregando. O inconveniente é que ele enferrujava. Mas, hoje também, colocando os grampos, eles são os grampos, tem grampos que são, hoje nós usamos grampos, tem um grampeador, o cama, por exemplo, eles vêm com o grampo invernizado. Aumenta a impermeabilidade do grampo, isso aumenta a sua longevidade, quer dizer, deixa mais tempo sem enferrujar. Bom, primeiro tinha a tela esticada sobre o chassis, feito chassis de madeira de qualidade, eu ainda, eu tenho muitas obras minhas e tenho ainda alguns vários, muitos chassis, quem tinta costuma ter muitos chassis, quem monta a sua própria tela, eu tenho ainda chassis virgens, isso é puro, somente o chassis de madeira de mogno, quer dizer, madeira de lei de muita qualidade, quando se tinha um mogno em abundância, hoje é quase impossível um mogno, madeira de lei que estão acabando com ela, mas naquele tempo usava-se só madeira de lei, as madeiras que iam do Brasil, muita madeira foi feita, chassis lá na Europa no século XVI, XVII, XVIII. Bem, depois passava-se uma base sobre esse tecido. Essa base, ela não podia ser ácida, ela tinha que ser alcalina, para que não comprometesse o tecido. Por quê? Por que passa-se essa base? Porque se coloca-se a tinta óleo diretamente sobre o tecido, mesmo sendo um tecido de qualidade como o linho, o que vai acontecer? A tinta óleo é feita de pigmento, ok? Pigmento natural, naquela época, e óleo de linhaça. Basicamente é isso, amassado, bem amassado, que vira uma pasta. se o óleo de linhaça entra em contato direto com o tecido, além dele borrar, ele faz uma... ele borra no entorno da tinta, ele expande, ele vai além de onde tem o pigmento, vai acontecer um fenômeno que é a oxidação. Então ele vai oxidar, ele oxida o tecido, e aí corrói, aí corrói. poderíamos lembrar outras passagens, mas enfim, não vou chegar ao manto, mas é impossível existir, impossível o manto existir, persistir dois anos, dois mil anos, mas isso é outro assunto de cunho mais... então, aí depois de passado, passa-se uma tinta base, um composto que vai impermeabilizar o tecido da tinta, então ficam três tecidos, impermeabilizante, e aí vem a tinta em cima. então, aí sim, depois, no Renascimento, desenhava-se com ponta de prata, desenhava-se com ponta de prata. O Goya, mesmo, o Goya, em 1800, o Goya desenhou muita coisa com ponta de prata ainda. A ponta de prata, ela marca, ela deixa a marcação e não sai na tinta. Não se usava, aliás, não se usa grafite, salvo agora, na modernidade, quando a espontaneidade vale e tudo, mas uma obra com um acabamento refinado, ela não comporta o grafite como desenho de fundo. Por quê? Porque você põe o branco, branco de titânio, por exemplo, branco de chumbo nem tem mais, porque ele intoxica, ele intoxicaria. Só se o... intoxica-se o sujeito comer, igual o Van Gogh comia. comeu numa fase da sua vida, quando estava surtado, ele comeu tinta. Mas, voltando, você pega o branco de titânio, que é muito branco. Quando você passa na beirada do grafite, o grafite solta, ele não fica mais branco, ele fica acinzelado. Então, por isso, por isso que evita-se o grafite, quando uma obra refinada, precisa. Bom, agora, nós vamos passar para mais adiante, quando nós temos, por exemplo, as tintas, além do óleo, nós temos a tinta acrílica. Por exemplo, o expressionismo abstrato, do Jackson Pollock, por exemplo, ele vai pintar direto no tecido, ele põe o tecido lá e pinta direto. Por quê? A tinta acrílica, ela não interfere, ela não estraga o tecido. Ela é bem recebida, a tinta acrílica é bem recebida direto na tela. Alguns artistas querem pintar com tinta, mesmo pintando com tinta acrílica, às vezes põe um fundo. E esse fundo, às vezes, é da própria tinta acrílica. Nesses tempos, nós fazemos isso. Eu vejo aqui, existem algumas questões aqui sobre o verniz, né? O verniz, ele... Daí vem a palavra vernissagem, não sei se vocês sabem, todos sabem, né? Vernissagem era o momento que o artista envernizava a sua obra. Era depois que ele tinha terminado a obra, depois de um X tempo, não tem um tempo preciso, tem gente que fala assim, depois de trinta dias, de invernizar-se a obra. Não! Aonde? Aonde você está? Se você estiver na Europa, trinta dias no inverno, a tinta não secou. E se você invernizar, vai fazer um escarabóquio, como dizem os próprios italianos. vai misturar tudo, o verniz vai misturar com a tinta, você acabou com a sua obra. Mas... do... numa... num país tropical, por exemplo, o próprio Brasil, 30 dias... 60 dias, enfim, está sequíssimo, você pode passar o verniz, você pode invernizar, a tinta de baixo não vai soltar, e o verniz vai criar uma película protetora que reduz a incidência de luz, muitas vezes. Só que com o tempo, o passar do tempo, o verniz acaba escurecendo. Se não for verniz cristal, acaba escurecendo um pouco a obra. Ela abafa um pouquinho. Onde você tinha um amarelo ouro, ele passa um tom caminhando para um ocre suave. Eu acho que fiz um passeiozinho aí pelas técnicas, pela técnica da pintura. O mais gostoso de aprender a história da arte com alguém que é também artista, além de professor, é saber esses detalhes, é saber esses meâmetros. Agora, imagina aí você que está do outro lado, descobri isso. Está pré-história aos dias de hoje. Técnicas, ferramentas, motivos, tipos de tinta, tipos de pintura, tipos de técnica, se é algodão, se é tecido, é muita riqueza de detalhes. E é só quem viveu, né? Aquela famosa mentira tem perna curta, né, professor? Quando alguém que não viveu a história da arte como você viveu fala sobre a história da arte, a gente percebe que fala lendo um slide ou lendo alguma coisa. Agora, quem conhece como você fala de paixão, né? Quem aí sentiu a paixão pelo professor, pela história da arte, digita eu aqui nos comentários que eu quero saber. E aí Legenda Adriana Zanotto